Sim, vamos que vamos! Meus amigos e minhas amigas, Alexandre Campello confirma plano B para Martim Benítez e também fala sobre Alex Teixeira. Vamos que vamos! Conheceu o canal e agora peça gentileza para se inscrever. Aperta o botão vermelho, ativa o sininho de notificações para você receber todas as notícias do Gigante da Colina. Deixa aquele like. Like ajuda muito o nosso canal e compartilha para fortalecer ainda mais. Vamos que vamos! Sim, queridos, hoje o Vasco completou ali oito candidatos à presidência do Gigante da Colina. São eles Alexandre Campello, Augusto Ariston, Fred Lopes, Jorge Salgado, Júlio Brant, Levenciano, Luiz Manuel Fernandes e o Nelson Medrado. Ou seja, nós temos ali até o momento oito candidatos à presidente do Gigante da Colina. E gostaria de ver os comentários de vocês aí, né? Quais são os candidatos preferidos de vocês, uma vez que nós precisamos de mudar muito essa política do Gigante da Colina. Nosso amigo detetive vascaíno de nossa confiança esteve falando com o Juan Pablo Pachon, agente de Valência, para saber o que há de concreto com o Vasco. A dimitiu sim, tá? Ter conversado com o clube, mas que ainda não houve a confirmação do interesse e sequer da proposta. Segundo ele, é muito cedo para falar da situação. Vamos ver, né, queridos, o que acontece. De antemão, então já existe o contato entre Valência e Vasco da Gama. E você, já inscreveu em nosso canal? Aperta no botão vermelho aí, se inscreve aí e vamos que vamos. Alexandre Campello, no papo com Fábio Torres, esteve sendo perguntado sobre a questão de Alex Teixeira. E Alexandre Campello disse o seguinte, abre aspas, Adoraria trazer o Alex, mora no meu condomínio e sempre me encontro quando está de férias, mas não é possível trazê-lo. Ganha mais que todo o nosso elenco junto. Não sei pra frente, já falei que estamos de portas abertas. É um desejo da diretoria e principalmente do torcedor vascaíno de ver o retorno do Alex Teixeira. Mas cá pra nós, queridos, é o jogador que tem que querer parte do Alex Teixeira. O Alex Teixeira sabe da realidade do clube e só vem se for da vontade dele. Num momento, praticamente, nós sabemos que é impossível. A não ser que o Alex Teixeira abra a mão de seu salário ultramilionário pra vir jogar no Gigante da Colina. E a respeito também de Martim Benítez, sim, segundo o presidente Campello, tá havendo conversa sim, tá buscando soluções. Ainda não tem uma solução, mas existe ali a busca por ela. Está conversando diretamente com a gente e também com o independente, tá? Havendo a negociação, mas a gente pode até encontrar, segundo o Alexandre Campello, alguma alternativa diferente. Estamos tentando até usar a criatividade para solucionar a questão de Martim Benítez. Uma vez que é o desejo da torcida. É um jogador que mostrou sangue e é um desejo da diretoria e principalmente da comissão técnica. Então, Alexandre Campello confirmando, sim, o plano B para ali Martim Benítez ficar no Gigante da Colina. Esperamos que o Martim Benítez fique e que esses reforços prometidos pela diretoria cheguem o quanto antes pra que não acabe o campeonato brasileiro ou até venham ali jogadores que não vão ser aproveitados. Sabemos que de vez em quando, infelizmente, isso acontece no Vasco. Espero que não repita e até o próprio presidente esteve falando em live que não vai fazer isso, que vai chegar jogadores pra jogar. E é o que a torcida quer, né, queridos? Tenham todos uma excelente e abençoada noite. Um forte abraço. Vamos que vamos! Tchau! Tchau!